Música Imagina só o quartinho do seu bebê assim, ah é muito fofo, tudo que você tá vendo, a Mura Baby vende, a parte de móveis, decoração, olha só isso aqui gente. Melhor o mercado moveleiro tem aqui pra você, a teleprópria, arquiteto de plantão pra fazer aquele projeto especial. Agora, são 60 quartinhos prontos pra você ter uma ideia nesse piso aqui. Vamos falar promoção? Comprou o berço mais a cômoda, ganha o colchão do berço. Comprou o berço, cômoda, cama ou roupeiro, ganha a poltrona Gabi. Se você comprar os quatro, você vai ganhar o colchão do berço e a poltrona Gabi. Vamos lá. Dá uma olhada nesse paredão aqui de bolsas, mochilas, frasqueiras, tudo personalizado, inclusive você também pode colocar aí o nominho aí do bebê, vai ficar bem bacana. Agora, tem carrinhos nacionais importados, o que você procura, a variedade gente de carrinhos, tem também chiqueirinho, tem a banheira, tem cadeira também pra colocar no carro, tem o cadeirão também. Tudo isso você encontra aqui na Mura Baby, tudo no único lugar, é por isso que é o shopping do bebê. E esse setor aqui é o mar de roupinhas pra você, com as grandes marcas pra você economizar também. O bora e manga curta a partir de R$ 9,99, mijão com pé reversível a partir de R$ 9,99, bora e manga longa a partir de R$ 9,99, tem várias cores. E também tem colote a partir de R$ 5,99, olha, você fez compras a partir de R$ 3.000, tem R$ 100 de bônus, R$ 5.000, R$ 200 de bônus, R$ 10.000, R$ 500 de bônus, o bônus pode chegar até R$ 2.500, duas lojas. No Brás e aqui em Moema, atrás do shopping Beira Poeira, a Mura Baby te esperando, o shopping do bebê. Mura Baby te esperando, o shopping do bebê.